O Atec, Colômbia. Bem-vindos, presidente Betancourt e embaixador Douglas. E aí, Leon, eu estou bem? Harry, está com cara de quem queria estar em outro lugar. Diz para o pessoal fingir que trabalha para ganhar a vida. E aí, Leon. Harry Burke? Como vai, senhor embaixador? Meu nome é Harry Douglas. Eu vi toda a usina do helicóptero. Vocês fizeram um trabalho excelente. Ah, obrigado. Mas foi um trabalho de equipe. Os operários colombianos são ótimos. Então você acha que o clima aqui está propício para os investimentos americanos? Bom, esse eu não sei. Eu sou o encanador encarregado. O chefe chegou e disse, Harry, vai lá e instala os tubos. Foi o que eu fiz. E vai para casa depois de amanhã? Pou, sim. O pessoal é ótimo. A experiência foi ótima. As mulheres são ótimas. Tudo aqui é bom, mas... A gente só dá valor ao seu país quando passa seis meses em outro lugar. É isso aí. Então, qual é o procedimento amanhã? Bom, o senhor e o presidente Betancourt vão abrir essa pálvula aqui, que vai liberar a água do aqueduto. E essa água vai descer pelo coletor, passar por ali, entrar na turbina e vai ter luz na Colômbia inteira. Então eu caí para lá. Ei! O que é que está acontecendo? Vamos, ombra! Rápido! Despresta, ombra! Por aqui, por aqui! Acá! Acá, ri-eme, ombra! Traga-me! Traga-me, todos! Traga-me, aqui! Vámonos, vámonos! Rápido! Rápido! Por aqui! Vámonos, homens! Defensa! Por aqui, por aqui! Por aqui! Defensa, homens! Rápido! Entra! Defensa! Rápido! Rápido! Vámonos! 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 Vámonos!